Fala galera, aqui é Calmas Bruce e nós voltamos com mais um episódio de Beside Se eu não me engano esse aqui deve ser o último mapa E eu não sei porque que eu deletei ou porque que eu apaguei minha última máquina Eu tenho alguma máquina salva? Deixa eu ver... Tem nada, eu não salvei nada Nossa, eu não salvei nem a catapultinha que jogava o... Ai meu Deus do céu Então tá, tudo de novo Eu vou... Eu vou montar a catapulta aí E já volto Galera, eu acho que eu encontrei Estava tentando fazer uma outra coisa Mas agora eu entendi O negócio é o seguinte Hum... Deleta tudo Deleta tudo Acho que eu aprendi agora Olha só É... Vou fazer minúsculo Pra todo mundo entender Nossa rapaz Agora mudou tudo Pra fazer essa roda funcionar mesmo Pra fazer essa roda virar Porque se eu soltar esse carrinho agora Ele só anda pra frente e pra trás Não tem pra um lado e pro outro Olha só faz isso Olha só vai pra frente e pra trás Como que faz pra virar? Como que faz pra virar? Não é com esse braço que vira Que era meu primeiro eu usei esse braço Não é É aqui ó É com essa aqui ó Key Mapper Eu vou mudar o botão Eu quero Toda vez que eu apertar pra frente Que eu quiser andar pra frente Eu vou andar pra direita Pra trás eu vou andar pra esquerda Mesma coisa com essa roda Mesma coisa com essa roda Mesma coisa com essa roda Pra frente eu quero andar pra direita Pra trás eu vou andar pra esquerda Meu botão Quando eu apertar pra esquerda Ele vai dar pra trás Tá Desse lado Aí já é normal Ó Pra frente É normal pra esquerda Pra trás é pra direita Quando eu apertar pra direita Ele vai dar pra trás Esquerda Direita Pronto Agora isso é que vira Ó Ó Olha Olha E pra trás pra frente Vai Nossa Ah tá Pra consertar Que ele não anda pra frente Ó Pra frente Pra trás É assim ó Você pega a roda E joga assim ó Tchufi 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 A normal A normal A que você não mudou Ó A de dentro mudou A de fora não mudou Ó Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Com essa nova roda Um lado Um lado e pro outro Agora eu faço curvas Tchufi Ó Alguns dos lados ele não vira mais, mas ele sobe, 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 não, não sobe, vamos pra trás, agora sobe, não, não sobe, isso, vai, 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 ó, vou usar, vou usar a plaquetinha, hein, isso, ah, não tem jeito, não, não tá, mas pelo menos eu descobri a roda, a roda, a roda não, o volante, né, eu descobri foi o volante, então tá, agora daqui a pouco eu volto com mais novidade aqui que tá osso, não, tá demorando demais, eu demorei eu acho que umas meia hora pra descobrir essa roda, então, falou. Galera, eu acho que consegui, tentei por cima, agora foi por baixo, ó, agora ela, deixa eu só fazer de lado, ó, ela faz assim, ó, ela tá bem legal, conseguiu o peso, consegui, ficou bem legal, ah, ainda tem outra coisa, viu, é, é, é isso aqui, opa, não, é, é, e tem esse, e tem esse aqui na frente, ó, não, já morri, Mas desde a frente também é bom, ó, os pistõezinhos, assim, hum, hi, 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 oh, nossa senhora, é, ó, a suspensão, então, é, vou tentar criar outra coisa aqui, Eu vou tentar aprimorar, porque por enquanto tá, quer ver, olha só, é, checo a frente, aperto o L, quebra um pouquinho lá, aqui, vem no Hzinho, H, 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 mato em volta, mato rodando, ó, destrói essa casa, todo mundo aqui, ó, com a mãozinha, isso ó ó ó ó ó ó ó ó ó aí aqui será que foi não foi né vai carrinho vai força força total isso agora sobe sobe um pouco não não subiu não vai quebrar todo já quebrou a raiva da frente Olha, olha, se conseguir empurra, 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 ah, atravei ele. Rapaz, será que eu consigo dar uma volta? Ah, não. Ah, tem uma bomba aqui comigo. Primeiro eu tenho que destruir essa bomba. De preferência que destruí-la. Estão caçando, sei lá o nada. Então tá. Olha, hum, que lindo. Então agora vai dar, vai dar. Encosta aqui, encosta aqui. Ah, essas carinhas estão sacanando. E, e, volta. Volta, se não se agarrar ali. Não mais com essas pedras. Volta, antes você quebre todo. Isso. Um pouquinho. Isso. Chiquinho de nada. L. Isso. Olha como... Foi com a parte de cima que eu quebrei. Como uma... Tá vendo? Aí você vai jogando, você vai entendendo. Eu quebrei como se fosse uma marreta, você viu? Uma marreteira assim, ó. Tum. As costas da... Vamos fazer do jeito seguro. Vamos fazer do jeito seguro. Que é dando a volta por aqui. Isto. Isto. Muito bem. L. L. Ah, não, 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 não. Eu vou quebrar o meu negócio se eu continuar com tudo isso. Para de apertar L. Tem uma casa lá no fundo, né? Ai, ai, ai. Não, 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 não. Isso. Ré. Vira, vira tudo. Isso. Isso. Ahn. Salva a câmera aqui. Cadê? Mudou tudo. Passei. Acabou o jogo. Não. Quem falta? Falta esse castelo idiota. L. 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 Ah, não acredito. Não vou conseguir quebrar. H. Pera aí. H. H. Tá abrindo, mano. É muito bem feito, né? Como que pode? Hahaha. Então tá, galera. Eu vou descobrir um jeito de acabar com esse jogo. Essa é a última fase. E... A gente volta no próximo episódio com o fim do Bicis. Falou. Até mais. Bye bye.